Dietas caseiras vê fichas de cachorro se está chegando o aniversário do seu cachorro e você quer fazer algo especial? Então, vamos à cozinha preparar um bolo especial. Com certeza ele vai adorar essa surpresa. Vá lembrar que, embora os ingredientes utilizados nas seguintes receitas não sejam prejudiciais para os cachorros, você não deve abusar das quantidades. Ofereça estes bolos de forma pontual, somente em alguma ocasião especial. No dia a dia, é importante continuar alimentando-se o pet com a ração. Antes de fazer qualquer receita, certifique-se de que o seu cachorro não é alérgico nem intolerante a nenhum dos ingredientes necessários. Todos estes bolos são feitos com ingredientes naturais sem conservantes, por isso eles só podem ser consumidos durante 3 ou 4 dias no máximo. Agora, já pode providenciar o chapéu de aniversário e fazer uma refeição muito especial para seu companheirinho com as receitas de Bolos para cachorros que lhe vamos ensinar neste artigo de perito animal. Também lhe pode interessar bolos para gatos, receitas caseiras, bolo de maçã e banana. Existem frutas muito benéficas para os cachorros e uma das melhores delas é a maçã, que tem propriedades digestivas e adstringentes. A banana é bastante nutritiva, porém só é recomendada apenas em pequenas quantidades, devido a sua quantidade de açúcar. Por isso, nesta receita vamos usar apenas uma. Confira como fazer esse bolo de banana para cachorro com maçã. 200 gramas de farinha de arroz 2 colheres de chapa de mel 2 ovos 2 maçãs 1 banana 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 1 colher de chapa de vinagre de maçã 1 colher de chapa de azeite de oliva 1 colher de chá de canela Preparação Descasque a banana e as maçãs Tire as cascas e todas as sementes Vá adicionando todos os outros ingredientes e misture bem até ficar uma pasta homogênea. Coloque a mistura em um recipiente e depois no forno pré-aquecido a centésimo, octogésimo até dourar ou até colocar um palito e perceber que o centro do bolo não está úmido. Deixe o bicarbonato de sódio por último na mistura. Quando estiver pronto, deixe o bolo esfriar antes de dar ao seu cachorro. Veja mais sobre quais os benefícios da banana para cachorro neste artigo de perito animal. Bolo de abóbora A abóbora é rica em vitaminas que fortalecem o pelo, a pele e melhoram o seu sistema digestivo do seu pet. Esta receita de bolo para cachorro é realmente fácil e o seu amigo peludo gostará bastante. 1 ovo 1 xícara de farinha de arroz 1 xícara de manteiga de amendoim 2 xícara de purê de abóbora 1 colher de chá de bicarbonato Sódio 1 colher de sopa de vinagre 1 colher de sopa de azeite 1 xícara de água Preparação para fazer a Manteiga de amendoim Vamos utilizar amendoim sem casca e sem sal. Depois passar no liquidificador até fique como uma pasta. Deve fazer a manteiga de amendoim caseiro, porque as industriais podem conter açúcares e outros aditivos que podem não ser bons para o cachorro. Também pode triturar abóbora para que seja tudo mais natural e saudável. Misture bem todos os ingredientes, deixando por último o bicarbonato de sódio, e coloque em um recipiente para o forno. Coloque o recipiente no forno pré-aquecido a centésimo, sexagésimo, até que o bolo para cachorro esteja dourado. Deve deixar esfriar antes de dar ao cachorro. Bolo de maçã e batata Como indicado na primeira receita de bolo para cachorro, a maçã é muito recomendada para os bichinhos de estimação. Por fornecer vários benefícios para a saúde dos cães, porém, deve ser consumida em quantidades pequenas pelo seu teor de açúcar. Nesta receita, ensinamos a fazer um delicioso bolo de maçã com batatas para cachorros. As batatas fornecem energia, minerais e vitaminas ao seu pé, além de serem gostosas para eles. 1 batata pequena, 1 ou 2 xícaras de compota de maçã caseira sem açúcar, 1 colher de sopa de mel, 1 colher de sopa de azeite, 1 ovo batido, 2 colheres de sopa de aveia, 1 maçã ralada, 3 ou 4 xícaras de farinha de arroz. Preparação, cozinha as batatas. Descasque-as e amasse-as até fazer um purê. Misture todos os ingredientes em um recipiente até obter uma massa espessa. Junte a massa em um recipiente e coloque no forno pré-aquecido a centésimo, sexagésimo. Deixe assar até que o bolo para cachorro esteja dourado. Quando estiver pronto, deixe esfriar e ofereça ao seu cachorro bolo de frango e cenoura. Não podia faltar um bolo de carne para cachorro, não é? Esta é uma receita de bolo para cachorro muito simples para fazer, com ingredientes fáceis de encontrar. Além disso, leve a cenoura ralada, que é uma das melhores verduras que os nossos peludos podem comer, uma vez que são antioxidantes, digestivas e fortalecem os dentes. 6 colheres de sopa de farinha de arroz 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 1 colher de sopa de vinagre de maçã 2 colheres de sopa de aveia 2 ovos batidos 300 gramas de carne de frango picada 3 cenouras raladas 1 colher de sopa de azeite de oliva 1 2 xícara de água. Com a preparação mistura bem a farinha, aveia e os ovos. Adicione os restantes ingredientes e amasse bem até formar uma pasta, deixando o bicarbonato por último. Junte a pasta em um molde e introduza no forno, pré-aquecido a centésimo ou ketogésimo. Quando o bolo estiver pronto, tire do forno e deixe-se friar. Uma vez frio, pode decorá-lo com um pouco de patê. Bolo de ração Para que o seu cãozinho não saia da retina completamente, você pode fazer um bolinho com a ração que seu pete costuma comer, como principal ingrediente. É super simples de fazer e ainda traz nos seus ingredientes a cenoura que fortalece seus dentinhos e o azeite de oliva, que melhora a qualidade do pelo do cachorro. Neste artigo de perito animal, você pode encontrar mais benefícios do azeite de oliva para os cachorros. Veja então como fazer bolo para cachorro com ração. Ingredientes necessários 1 xícara de ração molhada 1 xícara de pasta de amendoim 100 açúcar 4 xícaras de ração seca Raspas finas de cenoura 1 xícara de azeite de oliva 1 xícara de purê de abóbora para cobertura Se preferir, preparo Misture todos os ingredientes Menos a cobertura Em um recipiente Coloque para bater em um liquidificador Coloque a mistura pastosa em forminhas de silicone Coloque para assar até dourar durante 35 minutos no forno aquecido a centésimo a octogésimo por 10 minutos Para a cobertura Com a abóbora fervida e amolecida Escorra toda a água e coloque por cima do bolinho Cupcake gelado de banana Essa receita é super fácil de fazer e também uma das mais rápidas Só leva 5 minutos para ficar pronta e ainda rende 5 forminhas Uma excelente opção para quem quer uma receita de última hora Na lista de ingredientes tem a pasta de amendoim Muito bom para o fortalecimento do sistema imunológico do seu cachorro O iogurte natural também apresenta muitos benefícios para a saúde dos cachorros Pois ajuda a prevenir problemas gastrointestinais Preparação Misture todos os ingredientes em um recipiente Coloque a mistura para bater em um liquidificador Sem água, vá adicionando Um pouco de água aos poucos no liquidificador Até que se forma uma pasta Despeje a pasta em forminhas de cupcakes Coloque num congelador As forminhas Ao ficar no ponto Desenforme e deixe derreter um pouco antes de servir Gostou desta receita? Veja também como fazer sorvete para cachorro Bolo de carne moída Essa receita de bolo do cachorro é uma das preferidas dos peludos Pois tem como ingrediente principal a carne moída Muito simples para fazer e muito agradável para o paladar dos bichinhos Com certeza eles vão adorar 300 gramas de carne bovina moída 300 gramas de queijo Que tais 4 xícaras de aveia Cozinha 2 ovos 2 xícaras de arroz integral Cozido 1 meia xícara Leite em pó 1 oitavo xícara de germe Trigo 4 fatias de pão integral Em pedaços Preparação Mistura Carne moída E o queijo em um recipiente Até se juntarem por completo Adicione ovos Leite em pó e o germe de trigo A mistura Depois de mexer bem Adicione os pedaços De pão integral Arroz cozido e aveia Misture tudo até formar uma massa unogigânia Coloque a massa em forminhas e leve para assar Em forno médio durante uma hora Bolo de salmão e batata doce Essa é uma receita mais elaborada E por isso uma das mais deliciosas receitas para seu pé Além de ser uma boa opção de bolo de aniversário para cachorro Entre os ingredientes estão o salmão Que faz muito bem para a pelagem dos ques e também a batata doce Rica em fibras que melhora O sistema digestivo dos cachorrinhos Descubra como fazer bolo para cachorro com batata doce e salmão 1 ovo 1 meio xícara de azeite de oliva 1 quarto xícara de salsa picada 1 barra colher De chá de fermento 2 xícaras de salmão Desassado fresco Em pedaços 2 xícaras de purê de batata doce Sem leite e sem água 1 xícara De farinha de trigo Preparação Forno pré-aquecido A centésimo octogésimo Lave o salmão Retire toda a pele Espinhos e ossos Corte o salmão tratado Em tiras com uma pitada de sal E um pouco de azeite de oliva Embrulhe com papel alumínio A mistura em pacotinhos fechados por completo Pronto e vírgula Coloque no forno em fogo baixo durante 2 minutos Retire o salmão Desfia e misture o salmão com a batata doce Adicione fermento Ovo E mexa até que a massa fique firme Unta a sadeira com azeite e farinha Forme os bolinhos da massa com as mãos E coloque no forno aquecido a trecentésimo com o quagésimo até dourar Bolo de sorvete Em dias quentes Essa receita é mais recomendada Super simples de fazer e uma das mais rápidas para ficar pronta Essa receita vai agradar demais o paladar do seu cachorrinho Seu ingrediente principal é o iogurte natural Que em pequenas quantidades Melhora a imunidade do organismo e ajuda na absorção de nutrientes Preparação Misture todos os ingredientes Coloque para bater um liquidificador Coloque a mistura em um recipiente e leve ao freezer Após alguns minutos Quando a mistura ainda estiver macia Use a faca e corte o bolo da forma desejada Coloque novamente no freezer E quando estiver congelado Está pronto para servir cupcake de frango com manteiga de amendoim O cupcake de frango é uma opção bastante prática de bolo de aniversário para cachorro Além de ser fácil de compartilhar com os colguinhas Poludos em uma eventual festa 60 gramas de frango cozido processado ou desfiado 120 gramas de farinha integral 60 ml de azeite O óleo vegetal 2 ovos 1 colher de bicarbonato Sódio Manteiga de amendoim Para decoração Preparação Para aquecer o forno A 180 graus Em uma tigela Misture os ovos com o óleo E o frango Quando a mistura estiver Mojigânia Peneire em cima dela a farinha e o bicarbonato Para deixar a massa mais fofinha Coloque a massa nas forminhas de cupcake Se ocupando 3 a 4 da capacidade Leva ao forno por 15 a 20 minutos Decor o cupcake com amendoim A amendoim E algum petisco que o seu cachorro goste Se deseja ler mais artigos parecidos a receitas de bolos para cachorros Recomendamos Lhe que entre na nossa seção de dietas caseiras Um de dois vídeos relacionados com receitas de bolos para cachorros